Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Bem, estou em um cenário diferente, gravando em pé, pra você ver que eu tenho pernas, e hoje a gente vai fazer um vídeo que, assim, tem poucas coisas na vida que me dão tanto prazer quanto fazer uma coisa que eu sei fazer muito bem. Tô falando de comida. Por isso, hoje, eu vou ensinar pra você a verdadeira, a única, a com certificado mineiro, receita de pão de queijo. Por isso, vamos começar apresentando os ingredientes, e o ingrediente principal sou eu, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, eu sou o Melia de Tretas Gringas de Tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no TikTok, no Instagram, e também para os que pedem no cu. Siga todas essas redes sociais, porque elas formam um ecossistema, e você automaticamente se tornará um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Quando eu digo tutupau, lá no início, é porque nesse tutupau, a gente pode incluir as várias facetas e mistérios que estão incluídos na minha personalidade. Bom, eu sou uma pessoa de escorpião que esconde muitos talentos. Eu tenho até que esconder menos, né? Por isso que eu estou aqui para compartilhar com você a melhor receita de pão de queijo que você vai ver na internet, e não somente. Teremos também a explicação do porquê fazer as coisas. E esse vídeo é também uma resposta à receita de suco de polvilho da Hailey Bieber. Ela fez tudo de errado! Aquilo não é pão de queijo, por isso que eu estou aqui! Pois bem, a gente vai começar explicando os ingredientes e passando as suas quantidades. Começando pelo liquidificador que ela usa na receita dela, sabe o que a gente vai fazer? Botar numa sacola, porque não existe bater pão de queijo no liquidificador, né, meus amores? Entretanto, eu vou usar o processador, porque eu vou ralar o queijo, né? Como é uma quantidade muito grande de queijo, aí eu vou precisar de ajuda dos aparelhos, né? A lista de ingredientes é a seguinte. A gente vai usar duas xícaras de leite, uma xícara de óleo de cozinha. Se você estiver se sentindo assim, rico, quiser gastar bastante um pão de queijo bem cremosinho, pode usar 500g de manteiga derretida também. Não tem problema. Pode colocar manteiga normal, não precisa ser derretida não, porque a gente vai esquentar ela. 500g de queijo canastra, meia cura, é o queijo mineiro, e que tenha a consistência necessária pra dar o derretimento ideal pro nosso pão de queijo. Pode usar a mussarela? Pode, mas a mussarela, ela é mais macia, ela vai derreter mais. Então isso pode prejudicar a consistência do pão de queijo. Eu gosto de colocar, assim, bastante queijo, então eu tô usando um queijo mais curado, que é um queijo mais seco, com sabor mais pronunciado, e é mais sal, né? Não podia faltar um queijo com bastante sal aqui nesse canal. Estou usando também ovos caipiras. Eu não vou colocar uma quantidade correta, mas é de 4 a 8 ovos. Vai depender da consistência da massa. E eu estou usando, gente, ovos caipira, de verdade. Como eu queria fazer uma receita caprichada, eu tô usando ovo caipira, tá? Veio direto da roça. Você vê que o tamanho dele é bem diferente de um ovo convencional. Todos esses aqui são, tá? Independente da cor. Ah, eu acho que vai ficar mais gostoso, né? Galinhas felizes fazem receitas felizes. A gente também vai usar 500 gramas do polvilho azedo, pra dar a elasticidade e a crocância na massa, além de dar um gostinho mais azedinho também. E 500 gramas do polvilho doce, pra trazer o quê? A maciez pro nosso pão de queijo. Agora a gente vai fazer o primeiro passo dessa receita, que é pegar o polvilho azedo. O polvilho azedo é o que vai conferir a elasticidade na massa e também deixar ela mais crocante. A diferença do polvilho azedo pro polvilho doce, é porque o polvilho azedo passa por um processo de fermentação durante a fabricação. Então ele vai ajudar também o seu pão de queijo a crescer. Diferente do que se você fosse usar só o polvilho doce, que ele vai deixar o seu pão de queijo macio. E no dia seguinte ele vai ficar assim, um pão de queijo gostoso, se você for comer dormido. E também por ser fermentado, o polvilho azedo também vai dar um gostinho extra de queijo. Vamos virando até dar 500 gramas. Logo em seguida a gente vai adicionar uma colher de sal ao polvilho azedo. Vamos misturar agora o polvilho e o sal, só pra dar uma incorporada na hora que a gente jogar o escaldado aqui. E agora a gente vai pra uma parte que é essencial se estivermos usando o polvilho azedo. A gente vai escaldar o polvilho com duas partes de leite e uma de óleo. Porque quando a gente escalda o polvilho, ou seja, joga essa mistura quente em cima desse polvilho azedo, é como se estivesse ali acordando esse polvilho. Vai fazer com que o amido que contém nele gelatinifique, pra deixar a massa com bolha, pra ela crescer corretamente. E também pra dar aquele buraquinho, deixar o pão de queijo com aquele aspecto de esponja por dentro, que vai tá bem... Ai, o verdadeiro pão de queijo, eu já tô aguado aqui, eu quero comer logo. Então vamos virar aqui pra gente agilizar, né? Agora a gente vai levar essa leiteira para o fogo, até a gente fermentar essa mistura. Não precisa misturar, porque ela vai misturar enquanto estiver fervendo. Aqui a gente tem que tomar cuidado só pro leite não levantar a fervura, e aí a bolha escapar pra todo o fogão, então tem que ficar de olho. Mas isso dura nem uns três minutos, eu acho. Eu tô deixando até no fogo alto, pra ir mais rápido. Aqui, ó, a gente já vê que tá formando uma bolha. Aí é essa hora que tem que tomar cuidado. Deixa eu até afastar a câmera, que pode dar ruim. It's the moment, viu? Esse é o momento, ó, quando o leite começou a borbulhar, a gente já tira do fogo, tá? Ó o quente, ó o quente passando, agora a gente vai virar o escaldado aqui no polvilho. Aqui eu vou misturar com a colher de pau, só pra incorporar mesmo na massa. E pegar todo o polvilho azedo que tá aqui também. Enquanto essa mistura vai se transformando, eu vou jogar o polvilho doce. O polvilho azedo agora sai de cena pra entrar o polvilho doce. Então deixa aqui o seu beijo e mensagem de despedida pro polvilho azedo. Pode entrar agora o macinho da receita, o polvilho doce. Vamos precisar de 500 gramas. Esse polvilho doce geralmente leva outro nome também, que é o de fécula de mandioca. Mas o polvilho doce, fécula de mandioca é a mesma coisa. Inclusive, se hidratado, ele vira a base da tapioca. E agora a gente vai acrescentar o polvilho doce à nossa mistura de polvilho azedo escaldado. Pode parecer que vai dar errado, mas não vai dar, viu gente? É importante a gente ir misturando aos poucos pra massa esfriar, né? Pra gente conseguir sovar com a mão. A gente vai sovar bastante pra trabalhar o amido na massa. E pra que o pão de queijo fique mais elástico, a massa fique mais lisinha, homogênea, incorporada. Porque vai dar aquele pão de queijo cremoso. Aqui, ó, por mais que a massa esteja um pouco quente, minha mão já tem resistência suficiente, minha mão de cozinheiro. Não repara na mesa que tá balançando, ó. Mas é porque mesa brasileira, né? Mais brasileira que a Heine Bieber. E aqui, ó, a gente já vê que a textura da massa vai mudando. Que ela vai ficando mais incorporada. Eu esperaria esfriar um pouco mais pra colocar o ovo. Porque o ovo pode começar a cozinhar e não é interessante, né? Mas como eu sou muito afoito, eu vou trabalhando a massa e puxando aqui, ó. Como que a gente mistura a massa? Puxa lá de baixo, leva pra cima e amassa. Puxa lá de baixo, leva pra cima e amassa. Puxa lá de baixo, leva pra cima e amassa. Pra virar um grande coisinha, assim, ó. Essa massa tá seca porque eu tô misturando só polvilho e o escaldado aqui. E o sal. Mas daqui a pouco a gente já entra com os ovos. Porque aí você vai ver que a consistência da massa vai mudar completamente. Eu acho que já tá numa temperatura boa o suficiente. Tipo, a massa já tá morna, né? E aí eu vou começar a colocar os ovos caipiras. Aqui, ó, eu gosto de fazer uma caminha pra receber o ovo. Porque na hora que a gente for misturar, aí vai ser mais fácil incorporar o ovo na massa. E eu coloco de início quatro ovos, que é o mínimo que eu gosto de colocar pra massa de pão de queijo. E aí a gente vai vendo se a massa já estiver cremosa ou bastante. Como eu tô usando um ovo de boa qualidade, pode ser que fique. Mas aí é nessa hora que a massa vai transformar. Que ela vai sair desse aspecto farináceo, areioso, pra massa de pão de queijo que a gente conhece. Que é aquela massa amarelinha, lisinha. E é por isso que é importante a gente trabalhar a massa com as mães. Porque a gente vai vendo como que a massa tá. E assim, a importância de trabalhar a massa com as mãos é porque você vai vendo o ponto da massa. E aí quando você pega um liquidificador e joga a massa de pão de queijo lá, esse suco de polvilho não vai deixar o seu pão de queijo consistente. É por isso que muita gente por aí, que acha que sabe fazer pão de queijo, coloca a massa dentro da forminha de cupcake. O pão de queijo por si só não se sustenta. De tão líquida que tá a massa. Isso serve pra qualquer receita. Se o bolo tá muito líquido ou seco demais, quer dizer que ele vai ficar cascudo, tal qual o pão de queijo. Ah, importante. Eu só aprendi a fazer pão de queijo de verdade, tá? Não que todo mundo precise fazer isso. Mas eu fui vegano por quatro anos. E quando você é vegano, a substituição dos ingredientes tem que ser feita de forma muito correta, né? Então é como se eu tivesse dissecado todos os ingredientes do pão de queijo pra entender qual que é a ação de cada um dos ingredientes e também do modo de preparo pra conseguir uma receita mais próxima do que a receita com ingredientes animais. Por que eu não sou mais vegano? Aí já é outra história que serve pra outro vídeo. Mas resumidamente é porque eu tava aqui no Brasil e o povo me oferecia um monte de coisa gostosa e eu falo assim, ah não, obrigado, não como. O quê? Eu na casa da minha tia, ela fazia um biscoito de polvilho frito e eu recusar jamais. É por isso que eu fui entender sobre o uso de polvilho azedo, o uso de polvilho doce. Claro que existem milhões de receitas por aí, mas a melhor é a minha, né? Porque eu não tenho só, assim, o conhecimento científico dos ingredientes, mas eu sou veneiro, né? Da capital. E assim, é trabalhoso mesmo, tá? Sovar a massa, puxar, incorporar todo o polvilho que tá lá no fundo da tigela. Eu indico, inclusive, você usar uma tigela duas vezes maior que a minha. Essa aqui é uma de batedeira. Inclusive, eu não tenho uma maior porque o forno do meu fogão é horrível. E eu tenho usado muita fritadeira, então por isso que eu tenho feito receitas em quantidades menores. Mas pra você, meu cristal, eu tô fazendo uma receitona aqui, ó, pra render bastante. Meu sonho era poder chamar todo mundo pra gente fofocar, né? Comer um verdadeiro pão de queijo, com um cafezinho à tarde. Ai, uma calabresa dentro do pão de queijo, que delícia. Olha como o aspecto da massa já vai mudando. E por causa do ovo caipira, a massa fica muito mais amarelinha. Eu acho que eu vou colocar mais ovos. Vou colocar só mais um pra terminar de incorporar o polvilho. O ovo, ele vai deixar a receita mais cremosa e também com um ponto melhor. Por isso que a gente adiciona e por isso que tem que ver. Até o momento, são cinco ovos na nossa receita. Nesse momento aqui, a massa vai ficar muito pesada. Mas, por favor, não desista, que vai valer a pena. A massa tá quase toda incorporada. Esse ponto que eu falei, ó, que a massa já tá mais homogênea e uniforme. Ó, aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais a massa, pra ela ficar mais pegajosa e desgrudar da mão. Acho que eu vou adicionar mais um ovo, inclusive. Atualmente, seis ovos na massa. Eu acho que eu devia ter sido menos impaciente e continuar trabalhando a massa. Então, a gente vai colocar só um pouquinho de polvilho doce, por causa do ovo. Lembrando que o polvilho doce não precisa escaldar. E por isso que eu tô usando ele aqui pra dar um ponto melhor na massa. Porque a massa tá muito líquida nesse momento. Então, se você tá vendo o vídeo, cinco ovos e vai trabalhar na massa. Chegamos à consistência ideal da massa, em que ela já não gruda mais na mão. E a gente pode trabalhar ela... Ativando... O amido da massa. Pra ela ficar bem elástica na hora que a gente morder. O pão de queijo ficar bem puxento. Com a massa nesse estágio, agora chega a parte mais importante de todas. E a mais gostosa, né? Que a gente vai ralar o queijo. Enquanto eu ralo o queijo, a massa também vai descansando. Que ele apanhar cansa. Nossa, eu tô pensando como que é incrível esse remoto talentoso, né? Somelhê de tretas, poliglota, cozinheiro, gostoso, crossfiteiro, pai de pet, dona de casa... Geralmente, eu uso 500 gramas de queijo canastra, meia cura. Que é o queijo mais gostoso de Minas, que eu vou partir aqui pra você ver. Ele tem essa consistência aqui, ó. É um queijo mais firme. Só que tem uma cremosidade... Não vai ladrar. Nossa, porra isso. Não é queijão. Enquanto ralamos o queijo, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal e manda esse vídeo pra Hayley Bieber e sua família mineira de Taubaté aprender a fazer um pão de queijo de respeito. Estou usando o fatiador de topo ao invés desse aqui no processador, porque se você usar demais esse aqui, vai virar uma pasta e não vai ralar o queijo. E o importante é a gente manter o aspecto do queijo assim, ó. Meio espaguetinho. Porque senão aqui, ó, o que concentra que já vira uma maçaroca. Eu não usei o queijo canastra todo, porque eu ainda vou acrescentar o outro canastra mais curado. Esse pedaço aqui tem 123 gramas. Novamente, porque estou misturando os queijos, um é pra ficar naquela coisa cremosa do pão de queijo e o outro é pra dar o salgadinho, que é um queijo mais curado. Agora, vou deixar esse queijo aqui, porque pode ser que a gente use mais dele depois. A gente vai incorporar o queijo à massa. É importante dizer que não é bom adicionar sal na massa, porque o queijo já é salgado. Então pode ser que você adicionando sal na massa sem colocar o queijo, a massa fique salgada demais. O pão de queijo está tão cheiroso que o cachorro aqui está insana, querendo pular em cima da mesa. É importante não acrescentar todo o queijo, porque vai ficar difícil de misturar, né? Então a gente acrescenta metade, vai misturando. Agora vou experimentar a massa. Eu sou muito foda. Nossa, está muito boa. Vou dar vontade de comer ela do jeito que está. Agora a gente vai dar uma limpada na mesa, que a gente vai fazer as bolinhas do pão de queijo. Como eu falei que meu forno é muito ruim, eu vou fazer um tabuleiro aqui menor. Ó, o tamanho é esse aqui. Acho que é até grande. Depois de 20 minutos na airfryer, o nosso pão de queijo está pronto. E você quer ver a consistência. Ai, gente, está muito lindo. Olha. Olha isso aqui, meus amores. No forno ou na airfryer, acho que na airfryer, como é menor, você pode colocar 20 minutos. Mas fica de olho para ele estar nesse estado aqui. E no forno, acho que de 25 a 30 minutos. 180 graus. Mesma coisa na airfryer, 180 graus. Agora a gente vai provar o nosso pão de queijo, muito especial. Ó. Nossa. Que emoção. O cheiro de queijo que se aplicar, meu Deus do céu. Ai. Nossa. Nossa. Ó. Ó. Aprende Heiley Kenia e Ruth Mineiras de Taubaté. Isso é pão de queijo. Nossa. Olha muito bonito. Olha a diferença da casquinha. O tanto que ela é crocante. E o interior do pão de queijo. Ó. O aspecto esponjouro. Tá vendo? A massa. Como que ela é aerada. E o sabor. Nossa. O sal no ponto. Cremoso no ponto. O queijo. O gostinho. Ai. Tô amado no duro. Eu sou mais do que você. Eu sou o que você quer ser um dia. Só que eu bato no peito e tenho disposição de assumir. Você sabe. Agora que eu já humilhei. Quer dizer. Ensinei a Heiley Bieber. A fazer pão de queijo. E também pra você. Meu cristal. Agora meu horário de tomar o meu bom café. Com o meu pão de queijo. Puxentinho. Gostoso. Com a bundinha pretinha. E eu te espero no próximo vídeo. Neném. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Quem te conhece não esquece jamais. Tchau. 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 Tchau.